E a vantagem de ter a Kombi ali é que se trancar o fuso, cadê a chave? Tá aí, ó. Olha lá, a chave tá lá dentro. Abre aí, vamos ver se vai com a da Kombi. Abre aí. Olha, é tudo igual. Sua sorte, Rosário. Sua sorte, né? Olha lá, quem deixou lá. Tem que mostrar quem que trancou. Tá aqui, ó. Oi, rapazes, belezinha, tranquilo? Mais um vídeo começando aqui no canal, rapaziada. E hoje, eu tô aqui no sítio do meu pai, tô aqui na casa dele. Eu vou mostrar pra vocês essa joinha aqui, ó. Esse fusquinha, que é um dos carros que ele tem aqui. Tem a Kombosa também, tem o Fiat Uno lá pra cima. Tudo que é mais antiguinho assim, que é mais... Ou de escura, que meu pai gosta. Fusquinha, ele já teve um monte. A esposa dele também gosta muito. Esse fusquinha aqui é um xodó dela também. E a gente vai mostrar aí pra vocês em detalhes. Contar um pouquinho desse fusquinha pra vocês. Olha que coisinha linda. Rapaziada, o fusca tá sujo. Por quê? Não adiantava a gente lavar. É estrada de terra. Então, se a gente lavasse o fusca, a gente não tava mostrando ele do jeito que ele é sempre. Então, a gente deixou ele do jeito que tá aí, sujinho mesmo. E a gente vai apresentar pra vocês. Esse cara aqui. Vulgo meu pai, que vai contar um pouquinho da história do fusca. A história dele com o fusca e por que a gente tem esse fusquinha aqui na garagem. Que ano que é esse fusquinha aí? É um 8.6. 1.600, modificado pra 1.300. Ué, voltou? É por conta de economia. Então, o motor 1.600 foi tirado e foi colocado no 1.300. Originalzinho do 1.300. Sem mexer em cabeçote. Sem mexer em cabrador. Mas foi vocês que fizeram isso ou vocês já pegaram ele assim? Não, eu comprei assim. Então, pinturinha dele é original. E tá muito zeradinho. Tá muito bonitinho o carrinho. Que cor que é? Esse é um verde ou um azul? É azul. É azul? O documento dele é azul? É azul. Então, o azulzinho. Aqui a gente tem no vidro a última série aqui. Que é o que a gente tava conversando, né pai? De... É o Fafá. Antes de virar o... Qual que é a outra? Qual que é? Esse aqui é o último modelo dele. Não tem... Não. É o último modelo antes do Itamar. Do Itamar. É isso mesmo. É o Itamar. Farou em 86. Ele tem aqui atrás a última série. Uhum. E tem no vidro da frente também, né? E lá na frente também. No dianteiro também ele tem a última série. Ele é o... 630. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. É o 630 do 850. Isso. Vou mostrar a frentona dele aqui. Esse farolzinho de milha dele é original ou não? Não. Colocado também? Comprei e coloquei. Aí sim. Até vai tirar esse farol agora e vamos passar esse farol para a Kombi. Ah, a Kombosa está lá. E vou colocar um outro farol aqui. Mas esse farolzinho ilumina bem e funciona tudo direitinho. Sim. Banquinho de couro. Enjoado demais. Está muito inteirinho. Muito zeradinho. Vocês estão com ele há quanto tempo já, esse Fosquinha? É... Já tem uns dois anos já. Dois anos que está com ele. E a Kombosa que você está com ele há quanto tempo já? Também, né? Por aí. Não. A Kombi já tem uns... Quatro anos já. Quatro anos com a Kombi. Abre aqui para a gente o... O motorzinho ali para a gente mostrar aí. Então aqui ele passou para o 1.300. Por conta da... De economia que você tinha comentado. Colocou aqui esse... Esse aqui também já estava? Não. Esse aqui a Rosario comprou pela internet. Ah. Esses daí são dos Fosquinha mais antigos? O que que é? Não. Isso é um... Antigamente existia esse Touring Club. Não sei se existe hoje em dia ainda. É um auto-socorro. Ah. Era o Touring Club do Brasil. Ah. Então eles atendiam. É... Você tinha o carro segurado pelo Touring. Aconteceu alguma coisa de quebrar o carro. Eles mandavam um... Ah. E o seguro normal. É. Mas era a mesma coisa. Porto seguro. Esses negócios. Porto seguro. Exatamente. Era um... Era um porto seguro de antigamente. Sim. Tanto que meu pai viajava com Fusca. Eu viajei muito tempo com Fusca. E a gente tinha essa... Essa plaquetinha. Hum. Que a Porto seguro... Que a Porto seguro não. Que a Touring Club fornecia. A Porto seguro de antigamente fornecia. Fornecia pra você... Então você identificava os caras que tinham seguro já quem tinha esse... É. Essa plaquetinha. Exatamente. E você falou que seu pai viajava de Fusca. Você também. Conta um pouquinho da história sua com Fusca. O que tinha... Eu comecei com Fusca em 1969. O primeiro Fusca que eu tive. Era um 1300 também. Só que eram... Os para-choques eram... O para-choque passou um foguete. Os foguetes estão brincando aqui. Esse aqui é 2.0 turbão. Era um Fusquinha 69. Os para-choquinhos puleirinho ainda. 1300. E eu viajava praticamente o Brasil todo com ele. Tá o pau quebrando aqui. E eu viajava o Brasil todo praticamente com ele. Aí depois passei para um... Em 71 passei para um 1500. Era o mesmo Fusca? Você trocou o motor só ou trocou de Fusca? Não. Troquei o Fusca. Vendi o 69 e comprei um 71. E viajava o Brasil todo com o Fusca. Depois parei com o Fusca. E comecei a andar de Opala. Andei com muito tempo com Opala. Opala 6 cilindros. Participei até de estocar com Opala 6 cilindros. Depois parei também. Aí fiz prova de arrancada com o Fusca. Esse Fusca tinha história. É, esse Fusca tem história. Era um begezinho. 1500 original. Freio a disco. Aí foi colocado um motorzinho meio bravo nele. Que era um dos terrores de Interlagos. Ele fazia na época 9, 10 na arrancada. Isso há quantos anos atrás? Foi antes de eu nascer? Lá para 90 por aí? É, 90 mais ou menos. Você nasceu em 92. Aí em 90 mais ou menos. É, uns 30 anos atrás. E ele andava lá era um... Eu andava com o Sleek, né? O Corsa Sleek. Quatro Corsa Sleek. Riscado. Na época a gente riscava os pneus. Magrão aí de Osasco. Riscava os pneus tudo. E a gente andava. Pô, era... Era forte. Na época era forte. Na época era forte. Andava de Weberzona? Era 2,40. E não usava turbo não. Era... Aspiradinho mesmo. Aspirado. Aspirado. Toda a vida foi um carrinho que correspondia à minha vontade. Até depois conhecer uns 5 cilindros, né? Que daí... Aí andava de maré a turvo, né? Aí complicou. Mas era... É o carro... A minha paixão é isso aqui. É o Fusquinha. É esses motores aqui, ó. É o motor disso aqui. Da Kombosa. Esse é o motor injetado. Fazer a apresentação dela. Bem, e depois a gente vai mostrar o Uninho lá em cima também, que o Uninho tem projeto, né? É. Esse aqui... Esse aqui é um motorzinho que a gente gosta muito. Esse já é mais moderninho que já é injetado, né? É, esse é injetado. 1600 injetado. É o torque. Motorzinho torque. E, rapaziada, não adianta. Eu trouxe lá... Cadê? O ponto tá aqui, ó. Vim de ponto. Vocês sabem, a gente fez essa viagem aí. Mas o legal é chegar aqui e eu já... Foi hoje, né? Que eu peguei a... Foi ontem, né? Você pegar o Fusca, a Kombi... Outra vez que a gente veio também, a gente andou no Fusquinha. Cara, não tem sensação melhor. É tudo... Não tem eletrônica, não tem nada. Ali é cabo, engrenagem. Meu, é uma... É um negócio de explicação. Você vai mexer nela? O que você vai fazer na Kombosa ainda? A Kombosa tem uma funilaria pra fazer ali na frente. Ahn? Aí eu vou tirar esse motor torque aí. E ter uns projetinhos meio bravos pra ele aí. Colocar uns comandinhos. O magrão vai dar um resultado. Vai dar um grau. Vai. O magrão vai dar um grau. E todo mundo fala que é fase que passa, né? Você tá com quantos anos, pai? Eu tô com 68. 68. Ele tá inventando moda. Não vai parar quando eu morrer. E aí o povo fala pra mim. Ahn, você vai parar. Eu já sei parar. Não tem como. Fitar no sangue. E ali em cima, vamos mostrar o ninho lá. Que a gente também vai ter um projetinho aí que ele tava me explicando que eu ia fazer no Uno. O ninho também, acho que... Quantos Uno você já teve, pai? Uno? É. Eu tive dois. Era o branquinho. O branco. Dois mil. E esse azul que é o dois mil e três. Isso. E aquele branquinho também ficou uma cota com ele, né? Fiquei. Rodei quatrocentos e quarenta mil quilômetros com ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sem abrir o motor. É, então. É, aqui tem esse outro ninho aqui. Aham. O Firezinho. É, o primeiro lá, o branco, não era Fire. Não? Não. Esse aqui é Fire. Esse é dois mil e três? Esse é dois mil e dois. Ah, dois mil e dois. Dois mil e dois. E qual que é o plano desse ninho aqui? Esse ninho vai receber umas rodas que eu já comprei. Aham. Do Alfa Romeo. Um cinco, um cinco cinco, né? Aro quatorze. Esse daqui, ele vem aro treze, né? Ah, ele vem na aro treze. Então ele vai vir pro aro quatorze. Aham. Vai fazer o motor, colocar um turbo, andar leve, sem pressão, sem muita pressão. Só pra ter o barulho. Zero cinco, zero seis, só pra dar um... É, só pra ter o barulho. E aí vem o escapamento de inox, puxar o escapamento magrão lá de Osasso. A gente vai fazer. São dois magrão diferentes, né? Um é o dos Fusquinha e o outro é o do Autonomista dos escapamentos. Um é escapamento e o outro é mecânica, né? Aham. Aí vamos fazer um projetinho aqui no escapamento, um turbinho com inox. Aham. E eu vou mandar fazer a funilaria dele, só a funilaria, sem pintura e adesivar. Vai fazer envelopamento. Inclusive a gente tá gravando, eu nem falei com o Negringos ainda. Negringos, vai ter o nome do meu pai pra você fazer aí. A gente vai escolher uma cor bacana e você vai envelopar esse carrinho. Você nem sabe ainda. Vou jogar um azul em cima dele aí, envelopar e ver como é que fica. E aqui você vai fazer, você falou que vai fazer a suspensão dele também, né? É. Não, a suspensão é depois que pôr a roda, que aí eu vou ter, vou saber como acertar a suspensão, né? Uhum. Ter que colocar um par de amortecedor dianteiro. Trocar os amortecedores, né? O traseiro não que dá pra aproveitar o original. Uhum. Agora o dianteiro se abaixar muito com o original. Ele dá fim de curso, né? Ele fica batendo, fica com fim de curso. É. O resto é do jeito que tá. Então aí tá o Unão. Só dar uma voltinha no Unão também aqui. Unão, como ele falou, vai fazer funeca e vai dar um grau aí na... E com detalhe, tá com 250 mil quilômetros, 247 mil quilômetros esse motor aí. E roda lisinho. Roda, roda. E vai pra qualquer cana do Brasil. Vai, onde eu quiser ir, ele me leva. Inclusive o Fusca também, né? O Fusca, a gente viaja direto, joga um par de calça lá dentro e uma botina velha. Mesma coisa a Kombi. A Kombi já foi algumas vezes pra São Paulo e volta carregada de lá pra cá e desce a Serra e vem embora. Vem embora. Não é carro de correr, né? É, ali é só... É, oitentinha. A Kombi é oitenta. Não adianta. Fusca, nós já fomos pro interior aí participar de vários encontros de... De carros antigos. E o Fusca vai e entra na preferência, porque o pessoal diz que não é a carro de plástico, né? É a carro de lata. Então ele entra lá e é bem recebido. Graças a Deus, até hoje eu nunca tive problema com nenhum deles. Todos eles vão e voltam tranquilo. E também o pessoal brinca que qualquer problema, um arame, um alicate ali, você resolve. E pior que não é muito brincadeira não, né? O negócio ali... Eu levo uma mala de ferramenta que pesa uns 30 quilos. É, tem tudo ali. Dá pra fazer a retífica do motor ali no... Qualquer carro que sai daqui, sai com a mala de ferramenta dentro. Não sai sem a mala, não. Sim. Sai com mala, sai com furadeira, lixadeira. Só não tá com a máquina de solda ainda, mas o resto vai sair com a máquina de solda também. Então se tiver algum problema na estrada, a gente resolve. É isso aí. A Ford tem dois estepes, o Fusca tem dois estepes, o Fiatinho tem um estepes só, quer dizer, se furar o pneu troca. Roda tempo pra fazer outro carro aí, então. Então esse é o Ninho, rapaziada. Apresentei aí pra vocês o seu Eduardo, meu pai mais uma vez. Eu não venho... Ele mora, entre aspas, um pouco longe. Dá 300 quilômetros aí de volta. Ele mora aqui, quase que no interior de... É o interior de São Paulo. É, o interior de São Paulo. Vale do Ribeira, Pedro Toledo. Isso. E é... São o quê? Uns 30 quilômetros de Peruíbe? É. 30 quilômetros vai chegar em Peruíbe. Então dá uns 30 quilômetros de Peruíbe. É... A gente vem um fim de semana pra cá. Por exemplo, tá frio agora. Eu tô de blusa. Então não é assim se falar. É perto da praia, mas não tem muito a ver com praia não. É calor quando faz calor, mas... É meio longe também. Então a gente vem aqui de 6 em 6 meses, 7 em 7 meses. Provavelmente na próxima vez que eu vier aqui vai ter alguma outra surpresinha pra mostrar pra vocês. O Uno com certeza já vai estar... Vai estar diferente. E espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, apresentado do meu pai. Mostrar um pouquinho dos carrinhos dele aí. Pra gente acompanhar esse processo que vai ser feito. E mais uma vez que vocês deixaram, gostaram aliás, deixa o like. Coloca aqui embaixo o que vocês acharam dos carros do Duardão. O que vocês querem ver. E é isso. Certo, pai? Vamos juntos. Fechou. Fechou. Valeu, rapaziada. Põe lá o fusão lá pra baixo lá. Tchau. 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 Tchau.